Música Dijadã Meu novo padrinho E pra ele que é o gato Música 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 Não vou durar a mão dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair e descer Com todo o sentidor Não vou mais me prender a você Fazer um beijo show Vou bater na porta da vida Receber placar Sem ter que me entregar a ninguém Nem me conformar com o louco Quero que ela pare o que eu estou Fazer um sol, sol, sol Eu me cansei sem ser o avião Não vou durar, não, é pra ver Outro abraço e pão baixado Sem ter que me conformar com o louco Eu me cansei sem ser o avião Não vou durar, não, é pra ver Dessa vez Do dinheiro Don't go, don't go, don't go Amém.